2020 é o ano de eleições municipais e alguns espertinhos aproveitam esse período para enganar outras pessoas, mas muito cuidado com isso, principalmente na área da saúde, dizendo que vai passar você na fila, que se você passar um valor para essa pessoa, você consegue ter algumas vantagens, muito cuidado. Vamos conversar com o secretário municipal de saúde, Sérgio Henrique dos Santos, que vai dar algumas orientações para você de casa. Sérgio, período de eleições municipais, tomar cuidado com essas pessoas. Muito cuidado, muito cuidado a toda a população. A Secretaria de Saúde é um órgão público estritamente aberto aos órgãos fiscalizadores, Conselho Municipal de Saúde muito atuante aqui em Campo Morão, como também Ministério Público e a Câmara de Vereadores também, que é o responsável por fiscalização. Nossas filas, elas são públicas. Qualquer cidadão que entrar no portal do município e entrar lá no portal da saúde, lista pública de espera, tem todas as especialidades dos exames, com as iniciais do nome da pessoa, data de nascimento, data de entrada e se o pedido é de urgência ou não. Nós já fizemos isso justamente para ter essa fila de forma organizada e seguir o critério de urgência ou não, se é eletivo ou se é mais urgente e a data de entrada na fila. Temos filas, Alderinho? Temos filas. Que herdamos quando entramos no município e não conseguimos ainda acabar com todas elas, porque são filas bastante grandes, algumas vezes faltam profissionais também aqui no município, como é o fato de oftalmologia, que estamos com mutirões abertos aí, credenciamentos abertos para qualquer oftalmo que quiser prestar o serviço, porém, os que estão aqui já estão prestando, os que são credenciados ao SUS, é importante dizer que tem alguns que não são credenciados por opção própria, então não podem prestar o serviço. Com isso, a gente segue esse critério, por data de entrada, então vai ser do mais antigo para o mais novo que vai ser agendado. Mas, infelizmente, a gente vê nas redes sociais, estão no Facebook, WhatsApp, dizendo que pode beneficiar uma pessoa ou outra passando na frente, só que isso é uma mentira, mas, na verdade, também chega a ser um crime. Passar uma pessoa na frente de uma fila chega a ser um crime, é desumano, primeiramente, porque tem alguém esperando há mais tempo, só pelo fato de não conhecer alguém não é justo que essa pessoa espere mais tempo que os demais, e essa pessoa estaria burlando. Então, muito cuidado quando oferecer isso daí, eu até sugiro que quando acontecer isso daí, anote o nome da pessoa, denuncie aqui na ouvidoria do SUS aqui, eles podem denunciar também no Ministério Público, porque isso é um crime, e qualquer um que queira se eleger com esses argumentos, é bom ter um cuidado especial. E o SUS é gratuito, né? O SUS é totalmente gratuito. Algumas vezes a gente escuta pessoas falando assim, Sérgio, não consegue me ajudar no internamento que a cirurgia eu pago? Não. O procedimento SUS é inteiramente coberto pelo SUS. Então, se o paciente entrou pelo SUS, ele vai ter o internamento, a cirurgia, o pós-operatório, tudo pelo SUS. Não existe meio a meio, ou então paga um valor pequeno que eu complemento lá pelo SUS. Não. O atendente SUS não precisa de contrapartida. Quem tem que dar as contrapartidas aqui é o próprio município, o poder público. A União repassa algumas vezes, o Estado complementa, ainda não é suficiente, o município entra com o recurso também junto. Mas cobrar do paciente qualquer valor por consulta, exame, cirurgia, mais um crime, esse mais sério ainda, podendo responder criminalmente. E sempre consultar, saber se a pessoa é mesmo um profissional de saúde, né? Que está falando essas coisas. Exatamente. Nós temos uma rede de saúde aqui em Camuna bastante extensa, temos ótimos profissionais na ponta, temos a equipe de enfermagem, também toda assistência aí que toca as unidades de base de saúde é a equipe de enfermagem. Então, sempre que possível, procure um profissional, temos servidores sempre de carreira nesses locais, os responsáveis por agendamento de consultas com especialidades são os agendadores das unidades de saúde, eles lá, profissionais de carreira, concursados, né? Que também poderão responder aqui administrativamente na prefeitura se por um acaso estiver beneficiando uma pessoa ou outra. Então, todos têm ciência de que isso não pode acontecer, que tem que seguir um critério. Algumas pessoas vão reclamar, ah, mas o meu está demorando. Infelizmente, tem alguns que demoram mesmo um tempo maior, só que demoram para todo mundo. Infelizmente, é dessa forma, nós temos que ser justos dentro das nossas limitações.